E atenção agora, continuam as buscas pelo empresário que desapareceu durante uma viagem. O Marcos Gaspar, ele está lá em Jatai, na região sudoeste do estado, e vai trazer as informações pra você, que acompanha o Balanço Geral. Marcos, boa tarde. Oi, Oláres, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha só, já são praticamente sete dias de busca aí pelo empresário Alonso Araújo, de 51 anos, que desapareceu após sair aqui no início da semana passada, no final da tarde de segunda-feira, saiu aqui de Jatai, e foi pra o hotel lá em Mineiros, onde também possui um hotel. Só que no caminho, ele parou em um certo lugar e desceu e foi e entrou aí em outro carro. Foi a última vez que ele foi visto. Inclusive, eu estou aqui agora com a esposa dele, a Angela Camila, que vai dar mais detalhes pra gente também sobre essa busca, como estão essas buscas, se já tem mais pistas aí sobre o empresário. Angela, boa tarde, primeiramente. Conta pra gente como o empresário Alonso sumiu aí. Boa tarde. Boa tarde. Bom, ele saiu de Jatai pra ir pra Mineiros, resolveu umas questões de buscar uma moto, saiu com um amigo, e esse amigo, a última vez que diz ter visto ele, quando parou o carro, ele desceu do carro, entrou em outro veículo, desde então, ninguém mais o viu. Agora, Angela, é claro que a família agora está apreensiva, né? A procura do Alonso desde a segunda-feira, é isso? Isso. Assim, conforme o tempo vai passando, eu sei que vai, assim, caindo um pouco no esquecimento das pessoas. Vão surgindo fake news, as pessoas vão compartilhando, vão, assim, parando um pouco de procurar, de ajudar a família, mas eu quero deixar claro que essas fake news, pra não compartilharem as primeiras pessoas que irão compartilhar uma informação verdadeira, vai ser a família, os órgãos competentes. Nós perdemos o sinal com o Marcos Gaspar, mas é estranho uma história dessa. Ele saiu na companhia de uma pessoa, depois passou para outro carro e não foi mais visto. Ele tem dois hotéis, tem cidades diferentes aí na região do Sudoeste, e a família, né, procurando, buscando informação. A gente vai restabelecer o contato com o Marcos, pra gente concluir essa informação, porque é até interessante a gente perguntar, né, para a família, se ele tinha dívida, tinha alguém devendo ele, se ele tinha alguma coisa, estava com dinheiro, que de repente pudesse gerar ali um crime, né? Então a gente vai restabelecer o contato com o Marcos. Vamos retomar com o Marcos Gaspar, lá em Jatai. O Marcos estava falando com a gente aqui, com a mulher do empresário, que está desaparecido, né? Marcos, infelizmente nós perdemos o sinal na última entrada sua. E eu fiquei curioso, eu queria até que você talvez questionasse aí com a família o seguinte, ele tinha alguma dívida, ou então alguém tinha alguma dívida com ele, que talvez pudesse justificar uma vingança ou algo talvez nesse sentido? Luares, eu vou fazer essa pergunta aqui pra ela, pra ver se ela responde pra gente. O Luares quer saber se o senhor Alonso Araújo tinha alguma dívida, alguma rixa aí com alguém que possa ter provocado alguma coisa, esse desaparecimento aí? Bom, o Alonso não tinha dívidas, mas tinha, existiam pessoas que deviam pra ele, que poderia sim ser a motivação de um homicídio. Agora, Angela, você estava concluindo também que o pessoal tem espalhado bastante fake news, é isso? Sim, muito, muito, muito. Assim, é muito importante agora tentar ajudar não compartilhando essas informações pra tentarem continuar ajudando a gente a compartilhando, procurando, porque se cai no esquecimento das pessoas, acaba dificultando pra gente, que a família que tá... são apenas sete dias, mas pra gente é como se fosse um ano inteiro de tortura esperando uma resposta. Agora, Angela, são sete dias, inclusive, já tem alguma pista? E também pro telespectador que está assistindo a gente nesse momento, qual o contato aí se surgir alguma pista? Bom, assim, eu até quero agradecer muito a Polícia Civil de Jatai e de Mineiros novamente. Eles estão trabalhando no caso. Infelizmente, a gente não tem notícias, a gente não tem notícias. E a gente tá aguardando aí, continuem orando, pedindo a Deus pra gente saber o que aconteceu, o porquê que aconteceu e ter uma resposta, porque tá todo mundo sofrendo muito. Principalmente, volto a falar, os filhos. A gente, esposa, mulher, sofre demais, mas eu vendo minha filha sofrer, tá sendo fim pra mim também. Obrigado, viu, Ana? Obrigada. Ô, Lóris, eu volto com você, essas são as informações, a gente continua acompanhando esse caso. Eu volto com você aí no estúdio. Ô, Marcos, só uma última questão. Essa pessoa que viu o empresário saindo de um carro, entrando no outro, essa pessoa no outro carro, essa pessoa já foi interrogada pela polícia? Ângela, o Lóris quer saber se essa pessoa que viu o senhor Alonso saindo de um carro e entrando no outro, já foi interrogada pela polícia? Já sim, já foram interrogadas, mas assim, a gente não tem muita informação do que foi dito lá na polícia, mas já foram interrogadas. Mas é muito, todo mundo tá perguntando, porque ficou muito vago, muito sem informação, mas é só isso que a gente sabe. Ele saiu daqui de Jatair pra buscar uma moto em Mineiros e não voltou mais. Pois é, Lóris, essas informações são muito poucas, inclusive, informações que a gente tem sobre o Alonso Araújo. Obrigado, Marcos Gaspar, obrigado aí à esposa do empresário. Então, essa pergunta que eu fiz é muito importante, porque a gente que acompanha as investigações, normalmente, toda investigação, seja de um desaparecimento ou de um crime, começa por fazer levantamentos em torno da vida da pessoa. Nesse caso, ele tinha pessoas devendo pra ele, tinha dívida pra receber de outras pessoas, que pode também ter sido. É claro que a polícia não revela todos os detalhes de uma investigação, mas a gente continua acompanhando. Obrigado, Marcos. Aí o pessoal da TV Sucesso já tá aí, trazendo e acompanhando esse caso pra você que está aqui no Balanço Geral.